Eu sou fã de malabarismo, Pedro. Eu adoro malabarismo. Já estou aqui em pulgas, Pedro. O palco é teu. Boa sorte. Obrigado. Quatro bolas no ar. Cinco bolas. Está muito divertido. A boa energia. E fiquei curioso para ver para onde é que isto vai. Quando é que isto vai. Muito bom. Muito obrigado. Quatro a cinco, Pedro. Muito obrigado. Muitos parabéns. Agora vamos separar outra prova. Quero ver mais vídeos do Got Talent de Portugal. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.